Saudade da minha amada, aí eu fico, caralho, zão Desse jeito aqui, ó Ai, vem cá Ai, vem Fecha o montão, mané Fecha o montão, mané Fecha o montão Menina Leblão, vermelho batom Foi vista com o Joe Malhando na praça Sabote, canão, convoca no som Apai pros irmãos de toda quebrada Sabotagem, mano, anise Eu vejo diabólico, fico, analiso Um branco e um preto unido Resposta ficando ridículo Bem antes de começar Tem alguém que quer seu fim Eu não sou Munhá, mas tenho sim Meus pitbull por mim Pra chegar na encolha Eu tenho a folha do bom alecrim Pela proteção A liberdade dos meus irmãozinhos Os pretos querem prata Sem provar do pranto Sem precisar fazer refém Ser refém do banco Sabota e os encantos De um homem bantô Pra favela ser um bom lugar Ele cantou pro santo Os tiras vem, vai, vão e vem Querendo entender quem é quem No onco do motor tem Rafa e prato com rin, mil e cem Quebrada quer voar, o que que tem? Monca de XRE Desce uma da um PRE Sistema é veneno Não queremos ser sommelier Salve Caminhos que se abrem Orgulhê Um bom lugar pra que a favela Um dia se orgulhe Se liga na vida Donato Os otários estão maquinados no morro Falaram que pode atirar Na sequência se pá Vão prestarem socorro Mas abre o olho Um cara piolho É sempre o mano dos nossos O inimigo meu Tem astra, barca, blazer Também tem moto Sulca não meu bairro Filotei não deixei rastro Comentário sim Forjar o que eu vi Doze parangas no bapho No bairro eu pego meu filho Na fé vinha vindo Na fé vou seguir Deus que me livre na mira dos tiros Uma nega não fico Não brinco nem mosco Meu Deus só vejo destroço Do pobre que acorda com ódio O anjo do céu Não pode ser réu Quem vem das ruas Não joga fácil Tipo invasor Tenebroso Fogo contra fogo Lúcio, Flávio, Lobo O colo Seu maluqueiro sou E lá vou eu, Joe É um dois pra pegar Então polícia sai do pé Pra meu alívio eu quero beck Mais uma vez e chame quem provoca é o zika Seu maluqueiro sou E lá vou eu, Joe É um dois pra pegar Então polícia sai do pé Pra meu alívio eu quero beck Mais uma vez e chame quem provoca é o zika Passando a visão do certo pros meus Pra cantar de peito aberto E ser papo reto que a favela venceu Cansados de andar pelo breu Carregando minha cruz Mas sem perder minha luz Fé em Deus Ser motivo de orgulho pra coroar Depois de ser motivo das oração das varoas Criando asas Dinheiro voa Seja RJ ou terra da garoa Curte um baile Com a mais gata No meu bolso Tá minha prata No meu corpo Tá esprada Sem mancada É só puxar minha caminhada Ó Me desculpe ainda leve isso a sério Desde dezesseis Quero salvar o mundo com os versos Quando a onda passar não ficar submerso Tô espreto, baixo poder e progresso Seu maloqueiro sou E lá vou eu, Joe É um dois pra pegar Então polícia sai do pé Pra meu alívio eu quero um beck Mais uma vez e chame quem provoca é o zika Seu maloqueiro sou E lá vou eu, Joe É um dois pra pegar Então polícia sai do pé Pra meu alívio eu quero um beck Mais uma vez e chame quem provoca é o zika Tchau 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 Tchau